E aí amiguinho, hoje vamos pedalar na Avenida Paulista e vamos falar de uma das ideias mais polêmicas e ao mesmo tempo mais queridinhas da Prefeitura de São Paulo. O fechamento da Avenida Paulista para os carros nos domingos e feriados. Isso era impensável até 2015, que foi quando o então prefeito Haddad resolveu transformar a Paulista área exclusiva para caminhantes, artistas, ciclistas, cachorros e mais um monte de gente um pouco estranha que circula ali aos domingos. Do nada ele implementou essa ideia, conquistando o ódio eterno de alguns paulistanos e o reconhecimento de uns outros poucos. A medida, por sinal, é inspirada em iniciativas internacionais de humanização do espaço humano. Todo dia, de manhã até o começo da noite, a Paulista vira uma quase uma área de lazer e também de barulho e de bagunça. Os carros dão lugar a uma multidão que reúne ciclistas, gente esquisita, gente normal, todas as compromissações e até famílias até os vacinos. Algo que antes de dois minutos era impensável, agora se tornou uma marca de São Paulo. Cento de 60 minutos, o que é o que é? Cento de 100 minutos, o que é? Cento de 60 minutos, o que é? Cento de 100 minutos, a gente vai ter que 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 ter. Amém. Amém. Porém, nem tudo são flores. Agora vem o lado polêmico. Sempre tem... Mas... Né? Vamos às reclamações mais frequentes. O trânsito na região fica um inferno. Os moradores da área e motoristas que passam por lá reclamam que fechar a avenida empurra todo o trânsito pros bairros ao redor. Imagina só. Você só quer ir pra casa ou buscar algo no mercado e se depara com aquele caos. Dois. O barulho é insuportável. Shows, performances de rua e caixas de soma a mil geram um barulho que tira qualquer um do céu. Tem vizinho por lá que já declarou guerra aos domingos na Paulista. Três. Não é todo o comércio que ganha por isso. A gente falou que muitos lucram, mas tem aqueles que não veem essa cor do dinheiro. Alguns logistas dizem que a dificuldade de acesso para carros afasta clientes que preferem comprar durante as semanas. Quarto. Segurança e limpeza. Bom, juntar tanta gente no mesmo lugar sem fiscalização adequada pode gerar problemas. já houve relatos de pequenos curtos e de nicho acumulado no final do dia. E aí, quem resolve? Não. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.